Ai, meus consagrados e minhas consagradas, ó, já vão se despedindo da Meg porque eu consegui uma parada cabulosa e eu vou ter que trocar essa gata lá, véi. E aí, tá feliz com isso? Calma, deixa eu explicar pra vocês, galera. Sabem o último vídeo que eu postei aqui no canal daquela fangame bizarra de Sonic.exe chamada Projeto X? Pois é, senhoras e senhores, e se eu falar pra vocês aí que eu consegui colocar as minhas mãos numa nova versão desse projeto que ainda não foi lançada publicamente? E se eu falar pra vocês também que eu consegui essa nova demo do game com autorização do próprio criador do jogo? Pois é, autorização do próprio, tá? Não tô de caô com vocês aqui, eu não tô vindo aqui como se eu tivesse autorização de trazer o game no meu canal, sendo que eu não tenho, né? Porque, afinal de contas, isso é coisa de gente mal caráter, né? Brincadeiras à parte, galera, sim, isso de fato é real e eu preciso agradecer muito de coração a um queridíssimo amigo aí meu, que no caso é o Sunfire, no qual eu sempre vejo os vídeos aqui no canal quando eu não consigo ver algum game de terror. E eu vejo que ele zerou no canalzinho dele, inclusive eu sempre faço questão de indicar o canal dele e eu vou fazer mais uma vez aqui, porque foi graças a ele que eu recebi essa cópia antecipada dessa nova demo. E bom, levando em consideração a primeira versão do game que eu trouxe aqui no canal, eu tenho certeza que essa segunda demo estará tão grotesca, tão bizarra, tão violenta e tão perturbadora quanto a primeira. Ou será que não? Bom, vamos descobrir. Ok, tá, já... Nossa senhora, tá muito alto, calma. Tá, já começamos aí numa Scrap Brain Zone toda lascada e o Soniczinho lá sentindo a brisa do vent... Ih, apagou a luz. Santo Cristo! Olha o naipe desse ouriço com os dentes amarelo e com olheira, não dorme há 5 anos esse bicho. Cacete, velho. Tá, vamos ler esse aviso aqui. Bom, aviso. Esse jogo possui jumpscares, sangue, coisas assustadoras, gore... O gordo aqui, o core, aquele YouTube lá, aquele YouTube bacana que faz FNAF lá. E partes corporais, ou seja, mutilação e essas coisas, né? Esse jogo tem luzes chatas ou luzes muito baixas, o que não é adequado para pessoas que têm olhos fracos ou são incomodados com muitas luzes. Se você tem algum problema com isso, já fique avisado, tá bom? Toma cuidado. Por fim, mas não menos importante, esse jogo tem sons quebrados e se você tem problemas com audição ou alguma coisa assim, não é recomendado para você também. Eu acho que ele quis dizer que tem som alto, estourado, tá ligado? Então, ok, então, né? Vamos começar, galera. Seja o que o diabo que... Rapaz, tem um menu. Ó, a prova aí que o Sonic fez o L aqui, ó. Só no L, filho. Só no L. Na verdade, ele não tá fazendo um L, ele tá com o dedinho aqui, ó. Ele tá fazendo o... Ele tá fazendo o rock'n'roll, tá fazendo o Homem-Aranha, tá ligado? Nossa, que bacana. E o Sonic, ué? Cadê papai? Cadê papai? Papai não... Mano, que da hora isso aqui, desculpa, véi. Eu tô meio distraído aqui com as paradas. Tem opção de sair. Eu acho que ele não quer muito que a gente saia. Mano, olha esses olhos desse Sonic, olha os detalhes aqui da parada, mano. Tá muito bem feito isso aqui. Tá, temos aqui algumas paradas no options e fecha um dente, assim, pra trocar de menu. Muito legal. Modo rotação, mania cursor. Dá pra você selecionar até o cursorzinho, que fofo. Efeito ligado, desligado? Vou deixar ligado, não sei. Nem sei que efeito é esse, mas eu vou deixar ligado. Tá, vamos começar então. Vamos no start aqui. E vamos ver o que que vai acontecer. Oi, tudo bom? Senti saudade. Olha o meu mouse aqui, ó. Olha o meu mouse, Michel. Olha o carinho. Romeu apresenta. E a Julieta, cadê? Tá morta, né? Eita. Tá, agora... Ok, isso aí é do desafio do... Eu queria muito fazer um bagulho desse aqui no Brasil. Ia ser muito massa, cara. Ó! Rapaz, parece uma fangame de qualidade isso aqui, viu? Olha esses gráficos, mano. Bonito demais. Tem um canal do YouTube aqui em cima. Nossa, ele vai rasgar. Não rasga o logo. Demou trabalho pra fazer. Tá 3D. Ih, tadinho. Quebrou. Quebrou. Eita, pena. Ai! Eu ia perguntar... Eu ia perguntar o que ele falou, mas não deu muito tempo. Tá, vou... Peraí, tô... Tô em game. Nossa. Peraí, tá. Deixa eu... Deixa eu entender o que tá acontecendo. A gente tá jogando com Knuckles. Mano, que Knuckles bonitinho. Olha que sprite lindo, velho. Ele tá até uns cristalzinhos, tu vê? Se eu não me engano, um dos finais da... Oxi. Eu queria matar esse Benjenink aqui, velho. Peraí. Pronto. Matei aqui na maciota. Mano, ele vai soltando um brilhinho, tá ligado? Mô fofo, velho. Pelo que eu... Se eu não me engano, um dos finais ele mostrava esse cenário aqui, né? E essa música aqui, se eu não estou enganado também, é do Legend of Zelda, né? Do Ocarina of Time. Que é um jogo que, inclusive, eu quero muito trazer. Eu vou jogar em live ele pra vocês e eu vou postar no canal depois, tá bom? Não aqui no canal. No meu canal onde eu vou postar as lives gravadas, tá? Bom. Ah, que bonitinho. Os homotial aqui, velho. Na verdade são tiaus, né? O homotial é o robótico, né? Eu gostei que tem o efeito do Sonic CD também, que dropa as florzinhas e tudo mais. Eu estou indo pro lado certo aqui? Eu não sei. Eu só estou... Hatsune Miku! Olha, eu faço parte da banda, velho. Estou tocando uma guitarrinha aqui, ó. Hatsune Miku, velho. Pena que não dá pra te matar, velho. Pô, deixa você aí quietinho, então. Toca aí a sua musiquinha boa. Mano, isso aqui está... Isso aqui está espetacular, cara. A produção disso aqui está insana, galera. Por enquanto eu já gostei bastante. Mas, pô... Eu estou quase não querendo que isso vire um jogo de terror, porque está muito bonito. Oxe, espera aí. Fechou? Filha da mãe. Feitinho sonoro é da abelha, mano. Calma, abelha. Calma, abelha. Não fica assim, não, mano. Abelha! Abelha, maldita, velho. Paga o meu bife, velho. Ai, desculpa. Eu tinha que dar uma alfinetadinha, galera. Não é muitas vezes que eu consigo fazer isso aqui, tá? Vamos retomar aqui o partido... É a sua... Oi, Tails. Tudo bom? Tudo bom, Tails? Como é que você está? Eu gostei da nova maquiagem. Estava aparecendo um textinho que eu acho que estava escrito sua culpa. Culpa do quê? Eu só estou passeando, navegando, não estou fazendo nada. Parece que tem mais coisa embaixo, mas eu não... Nossa, agora o bagulho estourou ali. Cuidado para não morrer. Olha a tartaruga ali que a gente tinha visto no outro game que eu lembro. Tá, essa cena que a gente viu. Que aí o fantasma do Tails aparece. Oi, Sonic. Tudo bom? Caraca! Virou o Willy Caolho, mano. Meu Deus do céu. Eita. Caraca, eu fiquei Caolho mesmo. Tikal? Tikal é você? Aqui atrás é a Tikal que está atrás do cristal aqui. Oxe. Dá para voltar? Acho que não, né? Bom, eu vou tentar seguir em frente, galera. Siga em frente. Siga em frente, olhe para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Nossa, mano. Está muito legal isso aqui. Bom, o cenário está tão perturbador quanto a Green Hell Zone lá, né? Mas é interessante ver que agora, pelo menos, a fase do Knuckles começa em outro canto, né? Não começa direto lá na Scrap Brain Zone, né? O que é bem interessante de se ver também. Vamos lá. Tá, espera aí. Se tem plataforma é porque tem história. Espera aí. O que tinha ali? Mano, tem várias Tikal escondidas, tá ligado? Está tímida, filha da mãe. Está tímida, velho. Pô, a última vez que eu estive foi no Sonic Adventure, mano. Espera aí. Para onde que eu tenho que ir? Será que é para lá? Eu não sei para onde que eu tenho que ir, galera. Tá, pelo visto, está aqui mesmo, né? Tá, beleza. Vamos continuar. Agora eu tenho que escalar aqui. Meu Deus do céu. É escala e põe. Escala e põe. Escala e cai. Escala e cai. Ô, delícia demais, velho. Muito bom. Inclusive, esse jogo foi tão violento a primeira versão que o primeiro vídeo foi limitado. Ó, um cristal. Muito obrigado, minha consagrada. Muito obrigado de coração. Ah, eu tenho que farmar essas bostas de novo. Vai vendo, filho. Vou ter que ficar farmando esses cristalzinhos de merda. Será que eu tenho que pegar com ela? Porque estava com ela esse aqui, né? Tá, deixa eu tentar ir agora para o outro lado. Para ver se a gente vai achar coisa lá. E eu tenho meio que uma barra de vida ali em cima, que eu não sei exatamente o que é. Opa! Ah, então a fase tem um começo aqui. Tá, interessante. Tá, eu vou... Espera aí. E se eu descer, tem coisa? Caraca, tem coisa ali. Caraca, eu tinha... Você podia parar um pouco de me stalkear, por gentileza? Você está me deixando meio desconfortável. Para dizer o mínimo. Tá, vamos por baixo aqui, né? Não sei, eu estou meio perdido aqui. Opa! Achamos mais um. Beleza, maravilha. Quanto será que eu tenho que achar, velho? É o colírio esse aqui, filho? Tá, vamos subir para cá. Como é que eu saio daqui? Não tem como sair daqui, velho. Dá para escalar essa parede? Eu vou até tomar um cafezinho aqui. Hum. Se eu estiver ouvindo uns berros, é jogando Texas, mano. Texas, Tinsal Massacre. É o nosso novo vício. Jogo muito bom, inclusive, viu? Quem tem a Game Pass aí, fique sabendo que está de graça. Comprem, porque vale a pena. Para quem não tiver Game Pass, né? Quem tiver é só baixar. Mas comprem, porque o jogo vale a pena, mano. É muito viciante. A gente está muito viciado nesse game, mano. Teve momentos que eu tive que me forçar a parar, porque eu não estava nem conseguindo gravar os vídeos direito, tá ligado? Eu achei tão viciado que eu estava. Estou quase no nível 30, mano. Enfim. Estou me divagando um pouco aqui enquanto eu estou caçando as paradas, mas é bom trocar uma ideia. É bom conversar, às vezes. Deixa eu voltar para cá. É, literalmente uma quest isso aqui. Estou me sentindo jogando Sonic Adventure. Ou Sonic CD também, né? Sonic CD faz mais sentido porque é 2D, né? O Adventure é 3D. Mas, cara, é pura exploração isso aqui, tá ligado? Deixa eu ver se aqui embaixo tem coisa. Eu já vim para cá? Acho que eu já tinha vindo para cá, né, galera? Ou não? Eu já tinha vindo para cá? Mano, essa música é levemente desconfortável. Ela parece calma, mas ela está me deixando um pouco em choque, na real. Tá, espera aí. Vamos rodar. Vou encaixar outro cristalzinho, filho. Não pode deixar esfriar, né, galera? Se esfriar, vai ficar ruim. Vai ficar bad. Eu gostei dessa fonte de groselha também. Deve ser uma delícia. E se eu cair aqui? Ah, não. Eu tinha escalado dali, velho. Eu sou burro para a caceta, velho. Eu vou tentar ir por aqui. Ah, não aparentava ter nada lá mesmo. Deixa eu descer aqui para ver se tem coisa. Mano, eu estou muito perdido. Eu não sei onde está nada aqui, velho. Eu tinha vindo aqui? Não, aqui eu tinha vindo, tá? Eu tinha voado para cá. Agora deixa eu descer para ver se tem... Mano, esse lugar é muito confuso! Eu estou ficando com medo de alguma coisa acontecer. Mas calma, a gente vai achar a saída, gente. Confia. Só confia no pai, mano. Daqui 30 anos a gente acha. Confia, velho. Confia! O que é se eu tentar ir ali em cima? Será que eu consigo chegar ali, velho? Talvez eu consiga por meio de alguma maracutaia, velho. Tá, eu acho que se eu voar daqui... Aí eu acho que dá bom. Aqui também dá para ir mais alto. Aí acho que fica melhor ainda. Mano, o voo vai ser longo, filho. Eu vou ter que planar que nem um avião. Um avião da Vianca. Ah, não. Pera, tem mais coisa aqui. Aqui eu já tinha vindo, né? Mas acho que eu posso voar daqui e ir diretão que... Creio eu que vai dar bom. Deixa eu ver até onde ele desce, tá? Tá, vamos tentar fazer esse pulo histórico aqui, ó. Libraão James! Vambora, família! Let's go! Se não for lá, eu não sei onde é, filho. Já explorei tudo isso aqui. Isso, fica dando as chumbadinhas aí. Achei, filha da mãe. Era aqui mesmo. Desgraçado! Era aqui mesmo, velho. Tá. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! T.S., tudo bom? Como é que você tá? Machucou a ureia? Botou um piercing novo, velho? Que que é isso aí? Tá meio inchado, velho. E a Tikal também tá... Tá um pouco susa aqui. Ah, mano. Começaram a aparecer no cenário. Puta que pariu, cara. Começou a aparecer no cenário, eu já sei que eu vou mamar, filho. Vou mamar forte, mano. Como diz o meu querido amigo Corey, velho. Prepara, porque a mamada vai ser bábra, filho. Aqui não tem nada, né? Ah, mano. Vai se casar, velho. Para de... Sai de par de mim, por favor, mano. Eu gostava mais quando eu era a Tikal tímida. Sem nenhuma ameaça de vida aqui, tá ligado? Mas tudo bem. Vamos tentar ir por cima. Não parece que tem nenhum número específico de coisas que eu tenho que achar. Isso aqui já tá me dando desconforto suficiente, velho. Eu tô com uma puta olheira aqui que eu não durmo há sete anos, velho. Agora eu tô com a olheira, tô parecendo o Sonic. Na verdade, não parece que o Knuckles ainda tá com o olho dele, mano? O olhinho dele vermelho? Parece, né? Parece. Vou considerar assim. Vamos escalar. Vamos escalar mais aqui, mais aqui, ó. Só no Le Petit Parkour, mano. E moço, tudo bom? Como é que você tá? Deixa eu ver se tem aqui. Achei, mais um. Nice, caceta. Quantos mais tem pra achar? Tô ficando com medo. Para que eu tô ficando com medo, é sério. Para com essa merda que eu tô ficando com medo. Eu tô ficando com medo real. Tô ficando ansioso dessa bosta, velho. Para com isso, mano. Essa musiquinha que não para. Esse mesmo looping maldito aqui, cara. Ai, eu vou abaixar um pouquinho, gente. Esse jogo vai criando uma atmosfera, tá ligado? No ar e você vai ficando um pouco desconfortável, mano. Dá mó vontadezinha de desligar o game, tá ligado? Mó raiva, mano. Deixa eu pular aqui para ver se tem coisa. Aí eu caio no saco do demônio, assim, ó. De bumbum para baixo, assim. Lascou-se, velho. Por enquanto, nada. Por enquanto, nada para cá, velho. Quer ver o que tá ali embaixo? Mano, esse mapa é muito... É muito igual uma coisa da outra, tá ligado? Knuckles, me fala onde tá essa bosta que eu não consigo achar nada. Achei! Nice! Aita! Eu preferia não ter achado isso. Tá a peste! Pera aí. Isso era ilusão? Era ilusão de ótica? Não! Ela voltou. Será que eu tenho que correr? Mano, olha essa bosta dessa imagem, cara. Coisa horrível. Tá, eu tenho que correr dela. Eu preciso... Nossa. Nossa. Oxi! Ela multiplicou. Ah, mano, eu tenho que correr. Que merda. Tá, então pelo menos o jogo é legal o suficiente para me trazer de volta aqui. Tá, eu posso ficar batendo nela, o que é bom. Ó, posso ficar hitando ela aqui, ó. Na verdade eu hitei ela, mas não foi, né? Bom, pelo menos o jogo já volta aqui, depois dessa tela asquerosa de game over, tá ligado? Vamos lá. Por que que às vezes eu bato e às vezes eu não bato? Eu não tô entendendo. Será que eu tenho que ficar de costa? Pra bater nela? Mano, essa tical é absurdamente desconfortável de se olhar. Cara, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo, mano. Mas eu vou tentar aqui. Uma hora eu vou passar dessa bosta. Ai, que? Ah, mano, como é que você quer que eu faça as coisas? Eu não sei fazer tudo, cacete. Ah! Eu acho que era pra eu ir pra baixo. Aquela hora. Eu acho que eu tenho que cair ali. Mas tudo bem, eu tô conseguindo me dar melhor. Basicamente o segredo é não morrer, tá ligado? Tipo assim, ó. Eu não entendo. Às vezes ele morre, às vezes não morre. É bipolaridade. É bipolaridade, gente. É complicado uma coisa dessa, né? Merda! Eita, eita. É pra lá, é pra lá! Ah, véi. É muito difícil! Vai tomar no seu... Ah, agora entendi. Tá, cacete. Agora que eu... Aquilo ali em cima é barra de vida, cara. Eu tô tomando hit. Eu tô sendo pego por ela. Mas eu não posso ser pego mais de quatro vezes. Eu sou muito burro! Eita, peste. Não, pera. Não é pra cá, não é pra cá. É pra lá, então, né? Ah! Mano, é muito específico, véi. Tá, beleza. Então eu posso correr normal. É bom saber que eu não preciso ficar pulando que nem um imbecil, tá ligado? Vou tentar fazer diferente aqui, ó. Ai, vou peidar. Ai, peidei. Peidei que eu tô nervoso. Vai na calma. Vai na tranquila. Ah, filha da mãe. Filha da mãe. Não me deixa passar. Passei! Eu quero... Ai! Tá... Ai! Cheguei! Cheguei! Eu não sei como. Cheguei. Eu fiquei invencível. Ih, o que é isso? Ih, lugar novo, galera. Ô, isso foi mais difícil do que eu pensei, véi. Eu sofri um pouquinho. Pera. Nossa, eu achei que eu tinha morrido porque eu ouvi um barulho. Ai, caceta. Ai, eu tô morrendo mesmo. Peraí, que é isso? Nossa, é o Charmy! É o Charmy a ovelha. Que ovelha? Abelha! Peraí, peraí. Eu tô na fase da caverna do Sonic 2. Agora que eu vi, mano. É aquela... Aquela que tem o buraco eterno lá, mano. Puta que pariu. Nossa, que desconfortável. Agora, eu juro pra vocês que eu simplesmente... Esqueci o nome do bagulho. Eu só esqueci o nome. Não consigo nem subir, véio. Ah, é. Eu consigo subir assim, pelo menos. Bom, parece que eu não morro aqui. Eu posso ser irritado quantas vezes eu quiser. Já sei, filho. O que tem aqui em cima? É, não tem como escapar da ira, da folha do... Do EXZ ali, filho. Mano, olha essa mão aqui. Tem olho na mão. Tem um... Dois pescoços junto aqui. Coisa horrível! Eu tô ficando com medo. Eu tô ficando com medo mesmo, sabendo que eu não posso morrer aqui. Eita. Tomei hit no ar. Oxi. Essa mola leva aonde? Aqui em cima? Tá, eu só tô... Só tô seguindo aqui o fluxo, galera. Eu tô seguindo o fluxo aqui. Eita! Me puxou pra fora do... E carinha bonita. Tá, parece que aquilo foi... Um outro final. Pô, eu gostei disso, dele não fazer eu rejogar a porcaria do jogo inteiro de novo, tá ligado? Isso é bom, mano. Dá pra você explorar mais as coisas e tals, né? Tipo aquela animação lá da... Da mina lá, da vagabunda da Tical, mano. Opa! Ah, tá, tá, beleza. E se eu cair aqui? É uma paradinha secreta aqui. Nossa Senhora! Caraca, que arregaçada da perna! Mano, olha essas imagens, cara. Mano, vocês aí... Vocês aí que são responsáveis por isso, mano. Vocês têm um talento absurdo pra arte, viu? Que puta merda, mano. Parece que eu fico meio que preso no começo, tá ligado? Mas enfim, depois eu volto aqui. Vamos ir tomando hit mesmo. Não tem BO não, tá? Já que eu, aparentemente, não morro. Ainda bem que eu não morro, porque senão ia ser absurdamente injusto. Não me joga no buraquinho. Não dá pra subir. Aqui não dá pra subir. Ai, vou tomar! Vou voar. Tá, volta tudo. Ah, dá pra correr na mãozinha. Que fofo. Pera aí. Mano, olha essa música, velho. Esses dedos cobrindo a tela, como se fosse um enquadramento de foto, velho. Eu queria poder ajudar o Charmy, mas ele tá ocupado já. Tá dando uns beijos lá na boca do Sonic lá. Aquela plantinha. Ai! Nossa, tomei uma na cara pra prender ela no seu otário, tá ligado? Ah. Se eu for por baixo aqui. Nossa, eu vou tentar ir por baixo. Vai que tem mais coisa aqui. Aqui tem vários caminhos, né? Pô, aí você tá de sacanagem, né? Por baixo, aparentemente, não dá pra ir, galera. Se eu quebrar. Não dá pra quebrar. Ah, vou ter que ir por cima mesmo. Não tem muito o que fazer, né? Vou ter que ir por cima mesmo. Só que eu ativei o botão, mas não parece que ativou, né? Tá, vamos por aqui. Vou voar. Aí, agora sim. Agora tá aberto. Agora tá aberto isso aqui. Não, pera. Tem esse botão. Tem uma chave ali! Tá, entendi. Eu tenho que ir por baixo. Aí eu pego a chave. Meu Deus, eu abri o portão de baixo agora. Bom, tomara que não tenha, sei lá, uma quantidade máxima de hit até eu dropar, né? Caraca, mano. Mais uma fase de exploração. Pera aí. Tem coisa pra cá? Não, né? Ai, vou cair no espinho. Nossa senhora. Calma, não trava não. Trava não. Não chora não. Não chora não, fio. Relaxa que vai dar bom. Relaxa que vai dar bom. Agora eu só preciso voltar. Eu liberei alguma outra coisa ali, mano, que eu não tô sabendo? Para com essa música do demônio, pelo amor de Deus. Não, não abri nada aqui, mano. Não abri absolutamente nada aqui. Aqui não tem como você se salvar, ó. Você fica preso. Tá. Estou confuso. Confuso estou. Caraca, me deixa em paz, diabo. Pelo amor de Deus, eu tô tomando no rabo aqui, velho. Pera aí, será que abriu alguma coisa lá no começo do bagulho, velho? Talvez, né? Foi um lugar que eu não tentei ir ainda, mano. Mano, esse Sonic é muito chato. Vai pro diabo, satanás. Não tem nada aqui no começo. Galera, eu tô explorando uma ponteira aqui de novo. Não tem absolutamente nada. Eu tô suspeitando que talvez a Dema acabe aqui, tá ligado? Porque, não, não tem mais nada aqui. Não tem nada pra explorar, nada pra ver. Só a minha morte ali embaixo que me aguarda, tá ligado? Mas, tipo, eu apertei os botões. Não tem mais nenhum botão aqui liberado. Não tem nenhum lugar secreto pra onde eu possa voar, tá ligado? Então, suspeito que seja isso. Talvez? Não sei. Talvez? Só talvez? Não. Tá, depois dessa aqui, galera, eu desisto, tá? Eu acho que é isso mesmo. Eu revi, revoltei e tudo mais. O mapa inteiro... Revoltei é complicado, né? Eu revi o mapa inteiro, mais de uma vez. E, como se trata de uma Dema exclusiva, eu não consegui achar nada no YouTube a respeito dessa Dema aqui, tá? Mas, no mais, galera, eu creio que eu tenha finalizado essa Dema, tá? E Deus sabe-se lá o que a gente vai encontrar daqui pra frente, velho. Deixa eu dar uma olhada mais nessa abelhinha aqui de novo. Olha que coisa fofa, velho. Eu sei que tá complicado a minha cama. Você já vai sair. Fica sossegado, meu consagrado. Bom, galera, enquanto eu tava editando esse vídeo aqui, eu decidi perguntar pro meu querido amigo Sunfire, que também recebeu essa cópia antecipada. E ele também ficou preso no mesmo trecho que eu. Mas aqui, como você pode ver, ele mostra como você termina essa parte. Sim, a Dema só não termina do nada, né? No caso, eu tinha que vir aqui em cima, bater nesse botão e prosseguir com o game, tá? Daí pra frente, eu não sei o que acontece. Então, eu vou ver aqui junto com vocês. Vou gravar só a minha voz mesmo, porque eu já desliguei toda a luz e tudo mais. Então, vamos ver o que que vai rolar. Tá, e agora eu creio que ele vai conseguir passar naquele portão e pegar aquela chave, né? Beleza. Vamos ver o que que vai rolar agora. Pegou a chave. Ai, nossa. O Sonic veio bem na hora, velho. Tá, agora com essa chave você vai fazer o quê? Você vai abrir as portas do meu coração? Meu querido... Ih, o Sonic parou de vir, velho. Sumiu. Tomou uma espetada no rabo ainda, pra ficar ligeiro. Aí agora... Ah, tá. Essa chave você usa pra abrir essa parte de baixo. Beleza. E agora, pelo menos, ele vai ter que passar por esse poço de espinho, sem se ferrar muito. Também que o Knuckles é invencível, né? Então, meio que dá na mesma, né? Nossa, que susto... Meu Deus do céu. Mamou. Mamou forte. Se bem que ali em cima tava preso, né? Mano, olha a cara desse Sonic, meu Deus. Amy? Ih! Ih! Caraca, o baguei é muito cabuloso. Vai se lascar, mano. Muito que bem, galera. Aparentemente, terminamos aqui a segunda demo de Sonic.ez Project X, tá bom? Eu tenho certeza que tem mais coisas ainda vindo pelo caminho. E considerando que vocês gostaram tanto da primeira demo, eu quis me prontificar e trazer logo de cara essa aqui pra vocês. Lembrando, mais uma vez, muito obrigado de coração pra todos os responsáveis por esse game aqui. E também, é claro, pelo meu querido Sunfire por ter feito essa ponte, para que eu pudesse jogar essa demo em primeira mão aqui pra vocês, tá bom? E criadores! You guys, thank you so much for this exclusive demo of Sonic.exe Project X, and I hope to see more of this amazing content very soon. Ó, vai vendo. O pai tá bilingue, tá? Vou fingir que eu não tive que regravar essa parte umas 500 vezes pra sair minimamente decente. Mas enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui da noite, quase da madrugada, mais uma vez, tá bom? No mais, galera, eu vou me despedindo por aqui. Provavelmente esse vídeo vai ser limitado, então, se você curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. E com a gente também, é claro, se tornar um membro do canal, não somente para me ajudar financeiramente, como também para que você possa acessar o meu conteúdo exclusivo. Dito isso, galera, eu vou me... Nossa, esse café não desceu muito bem, não. Eu vou tomar uma água aqui, vou dar uma relaxada, galera. Um beijo pra vocês. Muito obrigado pelo carinho de coração. Valeu, falou até mais, é nóis e... Tchau. 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 Tchau.